O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Cine Federal. O trabalho de direção de arte é um dos setores produtivos de um filme que possui bastante visibilidade na tela. Isso se deve ao fato de que o que se representa por ali seja uma junção entre o que a câmera, os atores e todos os objetos, cenários e figurinos refletem. Ser um diretor de arte envolve muito estudo referencial e uma dedicação que inclui uma gama imensa de saberes em muitas áreas. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje alguém que trafega nesse ofício com muita desenvoltura e habilidade. Eu estou falando de Vera Hamburger, diretora de arte de cinema e televisão. Arquiteta de formação, mas atuante no audiovisual há algumas décadas. Foi dela que veio parte do pensamento visual que conferimos em filmes como Castelo Rá-Tim-Bum, Uma Onda no Ar, O Pai e Ó, Salve Geral, Cafundó, Não por Acaso, O Passado, entre outros. Na televisão, criou, por exemplo, a arte da série da HBO, Filhos do Carnaval. É autora também do livro Arte em Cena, a direção de arte no cinema brasileiro, publicado pela editora Senac e Sesc. Essa obra, inclusive, venceu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2015, na categoria Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia. Nós vamos conversar hoje sobre o ofício do diretor de arte e também as impressões dela e sobre esse processo de criação no audiovisual. Vera, seja muito bem-vinda. Um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Vera, como é o trabalho do diretor de arte no cinema? Como é o trabalho do diretor de arte no cinema? É grande. Gigantesco. É um trabalho grande, né? Dependendo do projeto, ele é gigantesco. Certo. É um trabalho que envolve muitas, vamos dizer, muitas áreas distintas, né? A cenografia, o figurino, a maquiagem e os efeitos especiais, além de estar sempre muito ligado ao trabalho do fotógrafo e ao trabalho, obviamente, do diretor, né? Então, é um trabalho que a gente está o tempo inteiro pensando e propondo soluções para o diretor e para o fotógrafo e também para os atores, né? Porque quando a gente desenha um espaço, a gente está sempre propondo coreografias e tanto para a câmera quanto para os atores. Então, é um trabalho que está interligado a todos, né? É um trabalho multidisciplinar. Certo. E como que é essa conversa, geralmente, quando você está... Geralmente, a arte e a fotografia caminham muito juntas nesse processo, né? Porque, afinal de contas, as duas trabalham nessa representação do que está ali, né? No quadro, né? Como que é essa negociação entre essas duas... Esses dois setores, assim, na sua visão? É... Bom, o bom é quando a gente caminha junto, né? Nem sempre as produções podem bancar a presença do diretor de fotografia o tempo inteiro na preparação. Normalmente, ele vem aos poucos, né? Ele vem no começo, vem no meio e vem no fim. E daí, até a gente terminar a filmagem, ele está presente. E é claro, um parceiro nosso, porque sem a luz, a gente não trabalha, né? Não tem espaço, né? Sem a luz, a gente cai num mundo negro que não tem... A gente não enxerga. Tudo que pode estar ali, né? Foi tão ricamente pensado e trazido, não vai ser... Digamos, se não estiver bem iluminado, não vai aparecer direito, né? É, dependendo da luz, ele vai ser... O espaço só é o que a luz fizer dele, né? Claro, claro. Também. Então, as cores, o desenho mesmo, né? Os volumes, os materiais, as texturas, elas vão estar otimizadas ou não no produto final a partir do que a luz fabricar sobre a matéria, né? E, além disso, o enquadramento, a gente também oferece condições de enquadramentos distintos, de movimentos de câmera. Quer dizer, é um trabalho que não só pela luz está muito integrado, mas pela ocupação do espaço propriamente dito, né? Certo. O ofício do diretor de arte, até o seu livro mostra um pouco isso, né? Ele só foi, digamos, não profissionalizado, né? Mas ele surgiu, digamos, tal qual o diretor de arte nos anos 80, né? Sim, ele foi nome... Nominado, vamos dizer, né? Seria o termo certo. A função nasceu nos anos 80. Quer dizer, até essa função existir no cinema brasileiro, a gente trabalhava cenógrafos, figurinos, maquiadores e efetistas especiais diretamente ligados ao diretor do filme, tá certo? Independentes um do outro. Quer dizer, se a gente usar a nomenclatura, até uma nomenclatura antiga, que é o fundo e a forma, né? Certo. Eles estavam... A criação do fundo e da forma estava não desvinculado, mas ligados ao diretor que nem sempre tinha... Não é um especialista, vamos dizer, no aspecto visual e espacial do projeto, né? Fora Fellini, fora Curoçal, fora Tim Burton, quer dizer, tem diretores que se ligam no aspecto visual e muito forte e participam ativamente da criação disso. O diretor de arte vem fazer esse papel do unificador, vamos dizer assim, né? O ponto central da criação do projeto visual do filme, né? Certo, mas até então ele não tinha tanta relevância, o nome dele talvez não fosse conhecido muitas vezes, né? O cenógrafo, você diz. O cenógrafo. O cenógrafo ou o figurinista. Na verdade, a gente tem uma tradição muito rica na cenografia, né? Com certeza. Nós temos cenógrafos, sempre tivemos cenógrafos muito interessantes. Agora, ele era... ele tinha um espaço na produção muito menor. Certo. Eu me lembro quando eu comecei o cinema, eu comecei nos anos 80 e era uma loucura, porque eu não tinha nem monitor no set, né? Certo. Portanto, quem via o quadro era o fotógrafo e só... Só ele? É, o diretor ia lá, dava uma olhadinha, né? Mas não via a cena sendo feita e o cenógrafo ou os assistentes de cenografia só com... Só pedindo, né? Posso dar uma olhadinha, por favor? Certo. E o fotógrafo tinha uma ascendência muito maior sobre o produto filmado, né? Então, quando aparece o diretor de arte, primeiro, a gente cria um trio de criação de três diretores, né? O diretor, o diretor de fotografia e o diretor de arte. Então, já na nomenclatura, já está... já está dito, vamos dizer assim, que essa pessoa tem um papel tal qual os outros, né? Igualitário, né? Igualitário. Certo. E à medida que também o monitor foi aparecendo, as relações na produção do cinema, a meu ver, se tornaram muito mais democráticas, né? Certo. E o diretor de arte, cada vez mais, está sendo reconhecido, inclusive pelos fotógrafos e pelos diretores, como uma figura de papel fundamental numa produção, né? Sim. Que não era. Nos anos 70, acho que foi os anos de mais bagunça, né? Que aí veio... tinha uma produção muito grande, né? De cinema, da porno chanchada e tudo mais. E você tem... Uma vez, eu fiz... quando eu fiz o livro, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre a história da cenografia e da direção de arte. E fiz um levantamento, levantei mais de 650 nomes de cenógrafos ativos desde 1906 até o ano 2000. E é incrível nos anos 70 como pipoca a gente de um filme só, de dois filmes. Quer dizer, os anos 70 se confundiu a função do cenógrafo com a função do decorador, né? Tinha uma bagunça ali. Quando cenografia e decoração tem uma distância gigantesca, né? A gente não procura nem a beleza, né? A gente procura... A funcionalidade do que está ali, talvez, né? Para a narrativa, vamos dizer assim. Não, eu diria o seguinte. Você fala bastante em representação, mas eu acho que a representação é uma parte do trabalho nosso. Ok, entendi. Eu acho que o que a gente faz quando a gente lida com os elementos do espaço, né? E da figura, quer dizer, com a cor, com as linhas de força, com as proporções, com os materiais, com os significados simbólicos também, a gente está mais apresentando uma realidade do que representando. Apresentando. A gente está apresentando, a pessoa vai vivenciar essa realidade com todos os seus aparelhos perceptivos, né? Entendi. Quer dizer, não é só... Então é mais ativo, assim, na sua visão. Exatamente. Ok, claro. Exatamente. Sim, sim, sim. E assim, como que, até entrando nisso, como que é, digamos, a sua viagem dentro da produção de um audiovisual? Como que você trabalha dentro disso? Qual que é o seu, digamos, modus operandi, assim? Como que você vai juntando as referências? Como que funciona isso? Para você, na sua opinião, pessoal? Bom, para mim, assim, você começa a ler um roteiro e o negócio é a primeira... Já vai surgindo, assim? Já começam a surgir algumas coisas, você vai... tem alguns flashes, né? De climas, de... né? Você vai começando a formar aquele universo. E a partir desse momento que você leu e começou a formar, essa... Você vai... a sua vida se volta a... A tentar compreender ou a receber sinais até, né? Você anda na rua e, de repente, você fala, nossa, aquele muro. Puxa, aquele muro. Lembra tanto... só que essa coisa de cascar, essa textura, me lembra o personagem tal. Ou me lembra, me faz pensar numa solução para um cenário X. Quer dizer, a pesquisa não está só na internet, em primeiro lugar, né? Nem nos livros. É importantíssimo salientar isso nos dias de hoje, eu acho, né? Porque o acesso permite muita visibilidade na internet. Você pode chegar em muitos lugares, mas... Essa coisa que você está falando da palpabilidade, digamos, né? Também de você trafegar, sair dali, de alguma forma. E você tirar de você as necessidades que o roteiro te instigou, né? Quer dizer, o roteiro, ele não te conta como é que é o filme. Ele te dá... te instiga. Certo. E te leva para diversos caminhos. E à medida que você vai trocando também com seus parceiros de trabalho, com o diretor, com o fotógrafo, com o ator, com o cenógrafo, com a figurinista, com quem está fazendo junto, é que esse universo vai se formando. Não é uma coisa assim que você... não é linear, assim, tal etapa, tal etapa, tal etapa. As etapas se misturam todas e você vai formando aos poucos essa colagem, né? Uma grande colagem, né? Certo, entendi. E, assim, de que maneira que isso dentro, assim, do seu processo... Como que isso foi surgindo na sua vida, vamos dizer, esse apuramento do olhar, vou dizer? Olha, o apuramento do olhar é a gente viver... Até eu vou fazer mais um adendo aqui, Vera. Por exemplo, você vem lá da arquitetura, você se formou em arquitetura, né? Sim. Como que esse conhecimento também te ajudou, né? Eu queria fazer mais um adendozinho, assim, a pergunta que eu acho que é interessante. Bom, a arquitetura é... para mim... Estudar, ter estudado a arquitetura, para mim, me deu uma base muito grande, né? De você pensar projeto, pensar o corpo no espaço, pensar a dinâmica que se forma do corpo no espaço. Isso, a arquitetura me deu uma base muito grande. O estudo da história da arquitetura, da história da arte, da história do design, até raspando um pouco na história da vestimenta. Isso é uma coisa que também dá muita base, né? E a prática, né? Eu estudei na FAU-USP nos anos 80 e a prática ainda existia um pouco, não é? É um curso baseado bastante na prática, né? Então, foi muito... Para mim, foi fundamental ter feito a FAU. Mas... você tinha outra parte da pergunta. Ah, sim. Como que esse processo foi assim? Você foi afinando o olhar, vamos dizer assim? Afinar o olhar é dia a dia. Dia a dia. Acordar e... ou ir dormir, olhar que luz que bate na sua parede, como é que é aquela luz, né? Como é que aquelas sombras dos fios que estão ali na minha frente se organizam, o que elas me dizem. Afinal, olhar... Está toda hora alguma coisa falando, assim, para você, digamos, de alguma maneira. É, eu sou muito ligada ao espaço e à visualidade. Eu tenho isso em mim, parece. Ou então foi de tanto chamar isso que isso ficou muito forte sempre. Então, eu sou uma pessoa que eu reparo muito e estou sempre, sempre estudando. Onde é que eu esteja, eu estou estudando. Certo. E também, eu estou sempre... esse trabalho da direção de arte, a gente estuda muito o tempo todo, né? Para cada projeto que você vai entrar e tal, você estuda muito, né? Sim. Então, mas o estudo não é só o estudo dos livros, o estudo da internet, é o estudo da sua vida, do seu corpo, das relações da sua família, dos seus amigos, né? Como é que a sua cidade se forma, quer dizer, quem se liga no espaço e na visualidade está sempre ligado. É que nem o cara da música, né? O cara entra e fica ouvindo. O que é som ali, né? É. Está chamando a atenção dele de alguma forma. Está chamando a atenção. Então, eu sou, assim, me parece que eu sou naturalmente ligada nisso. Certo. Não sei aonde começou. Claro, claro. Imagina, não é como você já disse, o próprio processo da criação de dentro do filme, ali na direção de arte, não é linear, né? E nunca vai ser, nem deve ser, né? É, eu espero que não se pense que deva ser. Que exista uma receita para se fazer, né? Não tem manual, não existe manual. Ainda bem que não, né? Pô, senão ia ser muito chato, eu ia vender pão na padaria, eu preferia. É verdade, é verdade. E assim, qual que é a diferença, por exemplo, se fez séries de TV, né? Qual que é a diferença de você dimensionar a produção de uma longa-metragem e dimensionar a produção de uma série de TV, enfim, que vai ter... Pode vir a ter uma outra temporada, de repente, enfim, é um produto que tem mais tempo de duração mesmo, né? Por si, né? A série de TV tem mais tempo de duração por si e muito menos tempo de produção. Ok, sim, uma particularidade. Isso é uma... Isso no nosso mundo, eu não sei nos outros países como é que é, mas aqui... A série de TV é feita com muito menos dinheiro do que cinema, né? E, portanto, em muito menos tempo e com muito... Você recebe o roteiro de uma série de TV, é isso aqui, né? Sim, sim. Porque são vários roteiros, são vários episódios. Então, você faz vários longas... Sim, esse é um desafio, né? No mesmo tempo que você faria um longa. Ok, isso, ok. Então, é uma produção que só poderia acontecer hoje, eu imagino, porque hoje a gente tem as facilidades da internet, do telefone celular, quer dizer, você pode mudar de ideia, você pode receber uma foto onde você tiver. Ok. Isso possibilita que se faça produções como a gente faz na série. Dá pra gente filmar mais também, né? Vamos dizer, né? O digital permite que se... É, mas tem muito pouco tempo pra filmar na série. Ok. Muito menos tempo de filmagem também. Certo. Então, tá todo mundo na corda bomba. Na série, a gente... O risco é muito maior. Sim. Porque a gente tem muito menos tempo e tem que fazer mágica, muito menos dinheiro também, né? Muito menos tempo e dinheiro pra gastar. Então, você tem que ser muito mais ágil nas suas decisões e... Como eu posso dizer? E arriscar... E aceitar o risco. Claro. E assim, a gente tava falando de imersão nos projetos, né? Não peço pra você falar assim, ah, qual que é o que eu mais gostei de ter feito, mas assim, uma experiência que você tenha talvez imergido bastante, indo muito a fundo ali nessa questão de direção de arte, que você possa compartilhar com a gente. Olha, todas elas você vai muito a fundo. Não tem como. Não tem como não. Bom, eu sou uma pessoa também que eu tenho essa... Intensa de... É. Eu tenho... Eu não consigo, por exemplo, fazer dois longas ao mesmo tempo. Tem colegas meus que conseguem. Eu não... Pra mim é impossível. Sua concentração e seu foco é sempre em um projeto. É um projeto de cada vez. Em longa, claro, eu posso fazer outras coisas, até mais... Mas quando é um longa, não tem jeito. Quando é uma série, não tem jeito. Tem que ser imersivo mesmo. Eu adoro fazer coisas fora de São Paulo ou fora do Rio. Quando eu vou, tipo, fazer Vale do Jequitinhonha, o interior de Minas, que no meu caso é a mesma coisa, o interior da Bahia. Eu adoro fazer isso. Construir e trabalhar com as pessoas de outros lugares. Amo. São áreas diferentes, assim? São atmosferas diferentes? Te inspiram de alguma forma? É muito... Sim. É muito diferente. O ponto de partida é sempre muito... Você tá aprendendo ele, né? Na medida... Enquanto você tá construindo, você tá aprendendo ainda aquele lugar. Que é muito gostoso, né? Essa... Esse processo. E também o trabalho junto com as pessoas. Você... As pessoas que não estão acostumadas a trabalhar em nada do gênero, né? Que são carpinteiros. Você trabalha com carpinteiros, costureiros, mas que dá vida real, né? Certo. E você... E ele... Vê-los entrando nesse jogo, né? Do fazer um filme, de entrar numa história, de saber os personagens. É muito legal. E ao mesmo tempo trocar e conhecer técnicas novas e conhecer as técnicas tradicionais de construção do país. Certo, certo. E os materiais... Traz coisas diferentes daquela vivência, digamos, do dia a dia, de outros projetos que... É muito bom. E te tira do... E realmente você sai da sua vida. Eu gosto. Você aprende bastante, né? Nesse sentido, né? Muito bacana. E assim, quando a gente sai, digamos, do audiovisual, você foi cenógrafa, né? Faz ainda trabalhos lá no teatro, né? Exposições. Como que é pensar esse espaço com esse olhar? Pois é. Você sabe que eu adoro... A minha vida inteira, eu nunca fiz uma coisa só. Tipo, durante muito tempo eu fiz só cinema, mas durante, sei lá, cinco anos, eu fiz seis anos direto, assim. Eu gosto muito de variar o suporte de linguagem. Eu gosto muito. Certo. E são... Quer dizer, o espaço sempre é o espaço e sempre você está lidando com as mesmas matérias, vamos dizer assim, né? Mas as dinâmicas mudam, né? Então, por exemplo, numa exposição, não tem ator, não tem bailarino, o ator e bailarino é o próprio espectador. Então, o espaço tem que trabalhar com ele, como a gente trabalha com o ator, né? A gente cria pontos de atração, né? Cria um percurso mesmo, em tempo real, né? Certo. E, na verdade, a minha diversão com a exposição é proporcionar que o espectador não tenha um único percurso, que não seja eu a dizer como que ele tem que ver aquilo. Certo. Que a gente consiga fazer com que todos os temas da exposição, no caso, que ele possa editar por ele mesmo. Quer dizer, é construir um percurso livre. Isso eu adoro. No teatro, a relação é outra, né? Você tem o espectador e você tem quem está em cena. Mas os dois estão presentes, né? Então, é presencial. E isso também cria uma outra dinâmica, né? Você não tem... Aí também você tem a diferença do teatro de palco, do teatro de palco italiano, do teatro de arena, do teatro de locação, que agora tem o teatro contemporâneo, vai muito mais para o teatro de locação, que é uma coisa que o cinema, a gente treina muito, né? O pessoal do Teatro da Vertigem, por exemplo, que faz o... O Teatro da Vertigem, exatamente. Tira totalmente, leva o público para outro lugar, né? Outro espaço. São espaços da realidade que se transtornam, espaços cênicos, né? Sim. Que é muito interessante. Mas, de qualquer maneira, esse contato presencial que o teatro tem, eu acho muito interessante. E muda muito, porque, de qualquer maneira, no cinema, a gente pode ir lá desde Curitiba, visto do satélite, até esse cantinho, até esse pedaço do... E no teatro, não, né? Você tem um pouco menos dessa amplitude, a escala é, normalmente, real, né? O espectador e o ator estão no mesmo tempo, no mesmo espaço. E eu acho isso muito gostoso de trabalhar também, né? E que eu acho que é essa coisa que o cinema, muitas vezes, não oferece, né? Essa materialidade, a espacialidade, a presença, né? Pois é, o cinema oferece a presença, porque também, quando ele oferece, eu acredito que a presença esteja também no cinema, mesmo quando você está na sala de cinema e a tela está lá longe, aquilo... Mas você entra naquele negócio, né? Certo, certo, certo. De alguma maneira. E, de qualquer maneira, com... Que é a identificação, mais ou menos, né? É. Que se gera com a obra, digamos, né? Exatamente. Que a pessoa entra, seja um desenho animado, você passa a ser o Tom e Jerry, né? Você é o primo do Jerry. Sei lá, mas você aceita aquilo como real e tem uma relação de presença com aquilo também. Sim, 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 sim. Mas, e o ator, principalmente, e o diretor de fotografia, isso é muito interessante. A relação de presença você tem no cinema em relação à própria equipe e ao ator, tá certo? Que está ali no espaço, pegando no seu... Tocando as coisas e se relacionando diretamente. Sim, sim, sim. E, assim, Vera, como que foi pra você a experiência de escrever o livro, né? De trazer isso, porque eu acho que é um livro, acho que merece muito ser citado, porque é um livro, assim, referência já, assim, na questão de direção de arte, que ainda não... Era uma coisa que o Brasil, talvez, fosse muito carente nessa questão de trazer técnica e teoria também, né? Sim. Como fez esse experimento? Técnica e teoria feita por gente que faz, né? Sim, sim. Você escolheu os diretores de arte pra retratar. Essa ideia foi o seguinte, é... Chegou uma altura do campeonato da minha vida que eu falei, Gente, as pessoas não sabem o que é direção de arte. Nem a gente sabe, nem as equipes sabem. Uma vez um diretor foi lá na minha casa e falou, Mas, afinal, o que é o diretor de arte? Falei, bom, acho que a gente precisa falar sobre isso. Então, vou fazer, vou começar. E aí eu fiz uma... Foi ao mesmo tempo que eu comecei a dar aula também. Foi uma necessidade realmente de discutir isso, né? E tentar encontrar parâmetros mais claros, né? Pra gente, pro nosso trabalho. Porque a questão do respeito, tudo isso... Pega muito forte, né? Quando você não sabe o que o outro faz, qual é o papel do outro, Você facilmente o desrespeita, né? Claro, claro, claro. Então, eu apliquei pra uma bolsa, a Bolsa Vita, que existia na época, Que hoje, infelizmente, não existe mais. E ganhei, fui contemplada com a bolsa e pude fazer essa pesquisa, então. Do que era a direção de arte, né? E foi muito interessante passar da prática pra escrita, pra reflexão teórica, Pro estudo teórico sobre isso, pro estudo histórico, né? E também discutir com os meus colegas, né? Eu escolhi... Na verdade, o projeto inicial, eu tinha escolhido três diretores de arte, Que são os três da mesma geração, da primeira geração da direção de arte. E aí, por indicação de uma amiga, eu encontrei o Pierino Massenzi, Que era do tempo da cenografia. Sim, sim. Eu falei, gente, isso é maravilhoso, não vou perder, tudo bem. Travamos estúdios nos anos 50, lá na Veracruz, né? O grande cenógrafo da Veracruz fez mais de 70 filmes, tem 26 prêmios. É um cara, foi um cara muito maravilhoso de encontrar e conversar sobre cenografia. Então, nesse processo de dar aula, E de discutir, porque também quando você dá aula, você elabora, né? Então, foi muito rico pra mim começar a dar aula e começar a trabalhar nessa pesquisa ao mesmo tempo, Que foi dar no livro. E escrever o livro foi muito, muito interessante. Essa coisa de escrever, agora eu fiz uma dissertação de mestrado que também deve sair em livro. Nós estamos, estou conversando com a editora, pra... Tomara que saia. É, tem que escrever. Isso é mais complicado, que são 360 páginas escritas que eu escrevi, Só que em linguagem acadêmica, né? Então, tem que transformar. Sempre aquela diferenciação, né? Que a dissertação vai ter que virar um livro. Mas eu gosto muito, eu também sou maníaca de pesquisa. Ok. Eu gosto realmente muito de estar o tempo todo estudando. Sensacional. É o que mantém vivo, de alguma maneira, né? A vontade criadora também, né? Sempre trazer essas coisas, né? Falando em estudo, Vera, acho que aquela pergunta que todo jovem, né? Que talvez esteja começando lá na direção de arte, Ou no cinema, tá tateando, ainda procurando. O que que, onde que eu me encaixo nisso? Assim, que conselho você pode dar pra quem quer, de repente, seguir na direção de arte? Já foram citadas muitas coisas aí na sua conversa, várias dicas, assim. Mas o que que você falaria pra esse jovem? Qual, conselho? Conselho, assim, enfim. Como é que faz aquele ditado que conselho é uma coisa que... O que não se dá, né? O que você diria pra ele? O que você diria do conselho? Ah, eu diria... Tem muitos caminhos pra você fazer direção de arte, né? Hoje, com a facilidade que tem de produção, de curta metragem, de mini metragem, né? Sim, sim. Desfilme com celular. Telas diferentes e tal, né? Você tem um jeito que é começar começando, fazendo, né? Experimentando com seus amigos que também estão começando. Outro jeito é começar fazendo estágio, assistência, isso no mundo da prática. E no mundo da academia, né? De estudo, aqui, por onde? Porque a direção de arte, infelizmente, até hoje, não tem um espaço no mundo acadêmico, né? Nas universidades a gente não tem a cadeira. Um curso voltado pra isso, talvez. Não tem nem em cinema, nem em teatro, e é um curso que realmente é uma disciplina multidisciplinar. Sim, sim. Uma disciplina multidisciplinar. Ele envolve arquitetura, envolve as artes visuais, envolve as artes cênicas, envolve o audiovisual, tá certo? Mas envolve tudo isso. Sim, sim. Então, é um curso que a gente ainda tá... que eu gostaria muito de montar, inclusive. Como se as universidades quiserem... Talvez é possível ainda, claro. Eu gostaria muitíssimo de montar esse curso que... Infelizmente, nós não temos. Então, a pessoa tem que escolher qual que é o caminho. Se ela vai pela arquitetura, se ela vai pelas artes visuais, se ela vai pelo cinema, ou se ela vai pelas artes cênicas. Em qualquer desses espaços, ela vai aprender coisas interessantes, mas não vai aprender tudo que ela precisa. Então, ou ela tem que estudar por fora outras coisas, ou ir pra prática, e a prática alimentar. Eu fiz arquitetura, e na arquitetura foi muito importante, como a gente já falou. Porém, a arte da cena, né, a arte dramática ou pós-dramática do cinema, eu fui aprendendo na prática. Certo. Tá certo? Isso eu não fiz na escola. Sim. Então, é isso. Tem que escolher um desses quatro cursos. Tá certo. A arquitetura, pra mim, foi ótima, mas tem grandes diretores de arte que vieram das artes visuais também. Sim. Cada um tem o seu caminho, o seu traçado, vamos dizer assim. Isso é uma grande questão de você ver, né, pra onde que essas coisas estão confluindo de alguma forma, né. Sim. Vão se encontrar, vai ter pontos de, digamos, de toque e pontos que vão estar, digamos, divergentes dentro disso. É, e vai faltar conhecimento de um lado ou do outro, tem que correr atrás. Claro, tá certo. Vera, agradeço muito a sua presença aqui hoje, assim, essa possibilidade de você trazer esses conhecimentos aqui pra gente. Obrigada. Eu agradeço você aqui, delícia poder estar aqui falando com a universidade. Tá bom, Vera, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Nada. O nosso Cine Federal de hoje se encerra aqui. Fica atento aqui embaixo aos nossos endereços, endereços do nosso blog, e também pra curtir a gente lá nas redes sociais, pra assistir esse e outros programas. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.